E os advogados do médico Giovanni Quintela Bezerra confirmaram que não vão mais trabalhar na defesa do profissional preso em flagrante por estuprar uma mulher em trabalho de parto dentro da sala de cirurgia, isso que aconteceu no hospital de São João do Meriti, na Baixada Fluminense. Funcionários da unidade de saúde filmaram o anestesista cometendo o crime, a gravação serviu como prova para a prisão em flagrante. Vamos ver como é que foi. No fato, no fato, há um vídeo, há uma prova, não, claro, senão eu não afetaria essa prisão em flagrante, dessa forma, tá? Então vamos lá. Saiu o vídeo, então, da prisão em flagrante.